Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o PIS, o número 86 de XPM11, com aqui com o Boeing 737-800K Atenção, senhores passageiros do voo... 3, 5, 1, 0 Com destino a Galeão Compareçam ao portão bravo Bom, vou fazer aqui o planeçamento com o Pulse Back Assim vai ter que colar na pisca antiga, tá? Com aeroporto, se fica hoje E pelo menu, quando estiver pronto Com aeroporto, na matéria, tá? Com aeroporto, se fica hoje E pericolou, se fica hoje Com aeroporto, se fica hoje Vamos lá, vamos lá Quase, enfim, quase um lugar aí em algum rio de saneiro se pegue com alguém, passei Se alterna em condonhas ou em barulhos, tá? Mas bom, o embarque é encerrado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós da equipe do comandante Marcel, desejamos a todos, boas lindas na borda do Boeing 737, para o voo da L10, em parceria... Condante, o locador já está a caminho. Contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada. . 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 Depulcador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento comandante. Iniciando o pushback. Vamos nos preparar para a decolagem, deixe o encosto da sua botrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos hábitos luminosos para vivelar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando o serviço estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sob o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto no salto dedicarão o caminho para as oito saídas de emergência. São duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as águas. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o avião estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar fidelado. Para fidelar o seu cinto, une as pontas. Puxe a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da tivela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança, que está no bolsão à sua frente. Em um posto de emergência, fique uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E no caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Estamos preparando para o take-off. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Desconectando o rebocador, espere Desconectando o rebocador, espere Escrevas Desconectando o rebocador, espere Desconectando o rebocador Desconectando o rebocador, espere Desconectando o rebocador espere Desconectando o rebocador, espere Há 1º O funzor, espere Algum avalanção do rebocador espere A CIDADE NO BRASIL 80 knots 100 knots 1,2,3 400 SB, low SB, low SB, low SB, low SB, low Não seque, não seque %1 a taxa awards A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos pousar na pisca por isso aí, tipo galéão, galéão. . 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 Vamos chegar com o Rio de Janeiro, lembrando, próximo que sim vai na descrição 200 100 50 40 30 20 10 80 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 Você pode fazer ligações e enviar mensagens à nossa pistolação para dar as orientações para o desembarco. E mais uma vez, muito obrigada. Vamos para a calla e texta. Pelo menos chegamos o Lutsanei O Lutsanei O Lutsanei O Lutsanei O Lutsanei O Lutsanei O Lutsanei